Música Dá tchau, amor Pode pegar Diwão, dá tchau Diwão Tá tímido? Eu adoro aparecer nas câmeras Gente, olha que dia lindo Vai, mãe Sou obrigada a jogar bola, gente Olha isso Dia do aniversário jogando bola Só eu aqui de mulher Dia muito bom Morra você Tá lindo, gente Olha isso Um lugar de tranquilidade De sossego De vez em quando é bom pra higiene mental Sair do automático E relaxar um pouco Fazendo um piquenique em família Gente, lugar lindo aqui, olha Vamos me acompanhar, meus amores Que coisa linda Gente, meu dia aí Dia do aniversário Estou mostrando pra vocês Gente, que dia lindo Dia de folguinha também Olha que coisa linda, gente Natureza, né? É muito bom a gente ficar próximo da natureza Olha que coisa linda, gente Meu Deus Vocês estão gostando, gente? Deixa o likezinho de vocês Se inscrevam no canal aí Um videozinho novo pra vocês Gente, tem muita coisa linda aqui Muita coisa Olha como que eu tô soando, gente Olha Lindo demais, gente Aqui é muito lindo Vamos pra casa Partiu Casa Monte de bichos Caões tá com medo Só vive na selva de pedra Quando vem pro mato Fica com medo Eu tô com medo Da próxima vez Nós vem aqui Pra ser de casa É Da próxima vez A gente vai andar Com os carrinhos, hein? Nem anda, só faz barulho Tá marrado esses carrinhos É, só... Vai Um piquenique em família Gente, olha que lugar lindo Coisa linda, gente Parabéns pra mim Obrigada, galera Estamos juntos Vou mostrar pra vocês aí, gente Vocês que estão com saudade aí Da praia Que realmente estão Seguindo a risca aí, ó A pandemia aí Que estão em casa Vou mostrar pra vocês, gente Olha isso Gente, coisa boa, né? A gente poder passear Tirar um diazinho de folga No dia do aniversário Pra gente poder passear Respirar puro aí Lógico, gente Com as medidas Tudo direitinho Usando máscara Olha aí, meus amores Gente, vou filmar Mais de pertinho de vocês Quando eu chegar O Deus que fecha a boca dos leões Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau